Eu Parceiro meu Certa vez eu mandei te tocar Você falou que sim Estava afim Marcou mas não deu pra rolar Quase que aconteceu Novamente em um outro lugar Mas dessa vez fui eu Quem não apareceu Não deu pra gente se encontrar Me liga Te ligo Me diz por onde você anda Que eu vou me encontrar contigo Me chama Tô indo Sente firmeza na parada Nosso lance é muito lindo Eu não sei o que acontece Toda vez Que me esbarro com você Não há jeito de ser diferente Eu te olho Tu me olha e a gente vê Que ainda vai rolar Altos climas de amor entre a gente Pelo parceiro meu Certa vez eu mandei te tocar Você falou que sim Estava afim Marcou mas não deu pra rolar Quase que aconteceu Novamente em um outro lugar Novamente em um outro lugar Mas dessa vez fui eu Quem não apareceu Não deu pra gente se encontrar Me liga Me liga Me liga Me ligo Me diz por onde você anda Que eu vou me encontrar contigo Me chama Tô indo Me diz por onde você anda Que eu vou me encontrar contigo Me chama Tô indo De firmeza na parada O nosso lance é muito lindo